Eu coloquei trustas e damos a palavra, se você crer, vamos conhecer o conselho, que hoje é do chino, que hoje é do chino, que hoje é do chino, é melhor sair da frente com a porta de sal de barco que vencer da frente que eu fui o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí